E aí gente, tudo bom? Bom, antes de começar qualquer coisa, eu quero dizer pra você que quando eu não aviso, sempre tem alguém que vem nos comentários e fala Nossa, pra que essa maquiagem toda pra poder falar, lá lá lá. Gente, a maquiagem é porque eu tava fazendo tutorial, inclusive está lá o tutorial, vocês podem assistir, tá? É só isso. Não é porque eu quero aparecer não, não é porque não é por nada não, é só pra aproveitar o dia da gravação pra gravar coisas e não só um vídeo, tá? Mas é só isso. Que saudade que eu estava de capa do Corpo Beleza da Alma, espero que vocês também estejam, porque, né, é o vídeo de hoje. Então, eu fui pegar uma capa do Corpo Beleza da Alma antiga, uma sugestão de vocês antigona lá no Instagram, inclusive se você não sabe, se você quiser ver a sua história por aqui, ou conversando sobre a sua história por aqui, ou sobre o tema que você sugerir, é só me mandar um direct lá no meu Instagram, minhas redes sociais estão aqui na tela. Então, é só você me seguir lá e me mandar um direct, tá bom? E dizer, olha, eu quero isso pra capa do corpo. E eu já sei. Bom, eu nunca falo o nome, tá? Então me mandaram assim, Oi Isa, quanto tempo, né? Ó, serviu até pro vídeo, quanto tempo. Vai aí o meu tema, a importância de acreditar quando tudo te diz o contrário, ou quando tentam colocar na sua cabeça que se não for por esse caminho, não vai dar certo. A relação disso com escutar a voz anterior, a intuição na construção dos objetivos. Que lindo, isso vai ser o nome do título. Nesses momentos da vida em que você precisa mudar e tomar as rédeas e as decisões por você mesmo. Digo isso porque tem pessoas que acreditam que você deverá ficar o tempo inteiro no crivo ou na dependência de que elas decidam por você. Amei o tema muito. E quando você decide mudar, elas preferem fantasiar, achando que você está sendo influenciado por alguém. No fim de tudo, é mais sobre a importância de sermos donos das nossas próprias vidas. E o quanto isso choca o outro quando percebem a sua mudança. Gente, sabe por que eu amei esse tema? Porque tem muito a ver comigo e com as coisas que eu trato na terapia, literalmente. Eu digo, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é uma coisa que eu lutei muito pra poder entender na terapia. Que é, se é culpa sua. Se é inteiramente culpa sua. Nem inteiramente, mas boa parte disso é culpa sua. É culpa nossa, né? Que tem, a gente que tem essa personalidade de ter dificuldade de dizer não pro outro. Normalmente as pessoas que não conseguem ter controle sobre a sua própria vida, né? Sobre as suas decisões que muitas pessoas decidem sobre a vida dela, por ela. São pessoas que normalmente não sabem dizer não, que aceitam muitas coisas. Eu sempre fui uma pessoa assim. Na verdade, eu não era na adolescência. Depois eu passei, eu vivi coisas pessoais que me fizeram me tornar essa pessoa. E agora, na boca dos meus 30 anos, eu estou começando com a ajuda de terapia a sair desse lugar. Que é o lugar da boazinha. A gente entra no lugar da boazinha. E a gente não quer magoar ninguém. A gente aceita tudo dos outros. E aí é aquela velha história. Cem vezes que eu digo sim, eu sou legal. Se uma vez eu disser não, eu não presto mais. Eu venho vivenciando situações nessa temática há mais ou menos um ano e meio. E eu venho percebendo o quanto pessoas que se diziam nossos amigos não conseguem lidar com a nossa negativa. Não conseguem lidar com a gente agindo de forma diferente do que eles esperavam de mim. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso pra mim não é amizade, né? Eu estou me desprendendo de pessoas por causa disso. Que me fizeram sofrer muito por causa... É como se essas pessoas tentassem colocar na sua cabeça que você decepcionou elas. Quando na verdade é muito mais sobre o que elas não conseguem lidar nelas do que o que você está fazendo com elas. E isso envolve família também, né? A sua família. Você precisa ser amigo da sua família também. Amizades na rua ou amizades em casa. Amizade pra mim afeto. Ela não implica que você seja aquela pessoa que o outro sempre vai conhecer e super previsível. E que você vai fazer tudo que o outro espera. Eu acho que a amizade é você permitir ao outro que ele mude e mude muito e melhore. E erre e faça bobagem. E possa confiar em você pra poder falar isso. As minhas melhores amigas que eu tenho do meu lado hoje são pessoas... Não necessariamente que eu nunca errei com elas ou que elas nunca erraram comigo. Mas são pessoas que quando eu errei ou quando elas erraram comigo... A gente conversou, brigou, ficou puta, xingou, chorou e voltou tudo normal. Quando as pessoas estão do seu lado e elas não conseguem lidar com aqueles seus surtos de mudança de comportamento... Ou se você errar... Ou quando você de repente consegue ter coragem pra tomar uma decisão que você não tomou antes... Eu acho que você precisa começar a repensar o que essa pessoa tá fazendo na sua vida. Se ela realmente quer o seu bem. Porque a gente tem que estar muito atento pra observar as pessoas. A forma como elas reagem. Quando a gente faz ou fala algo que a gente quer muito. Porque a forma como elas reagem fala muito delas. Então se você tem uma pessoa que é muito sua amiga... E aí de repente você conquista uma coisa incrível. E quando você vai contar pra ela, ela não consegue ficar feliz por você? Ou ela acha... Ou ela faz uma piada? Sei lá. É como se fosse uma luzinha de... Sabe? Tem alguma coisa errada. E quando a gente tá com autoestima muito baixa. Quando a gente tá insegura. Quando a gente tem um psicológico abalado por qualquer coisa da vida. A gente começa a voltar justamente pra essa questão. A gente começa a voltar e a se perguntar... Será que é isso mesmo? Será que tá certo? Será que eu sou uma pessoa ruim? Será que a minha intuição tava errada? Eu não devia ter feito isso? Eu não devia ter conquistado isso? Eu não devia ter falado isso? Não, 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 não. Se é uma coisa que te faz bem. Se é uma coisa que te faz feliz. Se você batalhou muito por isso. Se aquilo é a sua verdade. Se aquilo imprime verdade em você na sua vida. Se isso te dá tesão. É isso... É exatamente isso que você tem que tá fazendo. É nesse lugar que você tem que tá. E se alguém... E se alguém... Falar pra você nada a ver... Não tem nada a ver. Tá tudo errado. Ou não te apoiar. Ou simplesmente jogar água no seu baba. Como a gente diz aqui. Eu desejo só que você tenha um pouco de segurança. E maturidade. E discernimento. Pra... Perceber quando alguém não torce por você. E saber diferenciar isso de honestidade. Que às vezes a gente realmente faz coisas... Que talvez vão prejudicar a gente. Ou que não é tão legal assim. E as pessoas que amam a gente de verdade estão lá. Pra falar... Ó, isso aqui é um equívoco. Tá? Isso aqui não é legal. Isso aqui eu acho que você não desveio por aqui. Tudo bem. A gente pode ouvir essas pessoas. Mas essas pessoas também tem que respeitar. Quando a gente fala... Não, eu quero ir. Ah, mas vai quebrar a cara. Mas eu quero ir. As pessoas também tem que respeitar isso. E essa pessoa não te respeita nisso. Então eu não sei o que ela tá fazendo na sua vida. Sério. Eu não sei o que ela tá fazendo na sua vida. Isso serve pra gente também que tá do lado de cá. A gente precisa se desprender dessa coisa. Do conselho. Porque... Nossa, você não quer me ouvir. Eu tô falando o que é melhor pra você. Você não sabe. Eu não sei o que é melhor pra você. Você não sabe o que é melhor pra mim. A gente não sabe. E quando o outro fala... Mas eu quero fazer isso. A melhor prova de amizade do mundo é você apoiar o outro. Sabe? Se ele não vai matar ninguém. Se ele não vai roubar ninguém. Se ele não vai fazer mal a ninguém. Então por que você não tá apoiando o cara? Por que você não tá apoiando a sua amiga? Por que você tá jogando um balde de água fria no sonho dela? Por quê? O que que tem dentro de você que não tá sabendo lidar com aquilo ali? Sabe? Se a sua intuição te fala que você não tá fazendo nada de errado... E gente, eu vou falar pra vocês. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente sabe que a gente tá fazendo errado. Eu sabe. A gente pode até escolher fazer. Mas a gente sabe que tá fazendo errado. Então se a sua intuição tá te dizendo que não tem nada de errado... Que você não fez nada de errado... Não tem por que você preferir ouvir uma pessoa que tá te provando... Que aquilo ali não é... Que ela não tá ali pra comemorar nada com você... Não vai ouvir essa pessoa ao invés de ouvir aquela voz que tá dentro do seu coração, sabe? Eu sinto que eu tô, esse ano, abrindo mão. Aos poucos, claro. Porque isso é um processo. Do que que as pessoas pensam de mim. Do que que fulano vai pensar de mim se eu fizer isso. Eu sinto que as pessoas esperam muito de mim. Às vezes eu sinto que as pessoas fantasiam, mas adoram. E acham que eu preciso responder ou corresponder à expectativa delas. E nem eu, nem você, nem ninguém temos a obrigação de corresponder à expectativa de ninguém nesse planeta. De ninguém. Nem do seu pai, de seu amante, de seu irmão. Ninguém, sabe? Então assim... Se a pessoa vai fantasiar que você tá sendo influenciada e por isso que você não tá ouvindo o conselho dela... Se a pessoa vai fantasiar qualquer coisa sobre você... É muito mais sobre você ligar o foda-se em relação a isso do que o que realmente tá acontecendo. Porque, no final das contas, a vida é sua. E às vezes a gente deixa de fazer as coisas porque... Ai, aquela... Ai, a minha amiga vai ficar chateada. Ai, a minha amiga não vai entender. Então eu não sou amiga, minha filha. Não é sua amiga, sabe? E por mais que ela não entenda... Eu tenho amigas que eu fiz coisas... Eu tenho uma amiga específica que eu fiz uma coisa ano passado. Em segredo. E aí, ela, quando ela soube, ela falou assim... Pô, amiga, eu fiquei puta porque você não contou, porque você me escondeu. E... Foi uma só que fez isso. E... Ela falou assim... Mas tudo bem, eu entendo também. Deixa pra lá. E foi... E foi me prestigiar. Sabe? É... Isso, pra mim, é você... É um... Um detector de pessoas do bem na sua vida. Não tem ninguém ruim, exatamente. Mas tem pessoas que simplesmente não vão dar certo com você na sua vida. Isso não é só pra namorado, marido, não. É pra amigo também. Pra patrão, trabalho, pra tudo. Então, a gente precisa, o quanto antes, tomar coragem de assumir as rédeas da nossa vida. E parece clichê, mas não é, porque tem muita gente que não consegue. Tem coisas, até hoje, que eu não faço. Porque eu ainda penso no outro. Ou porque eu tenho algumas ressalvas. Enfim, isso é normal. É comum, é orgânico. Do ser humano, a gente tem algumas travas. Mas a gente precisa tornar essas dificuldades conscientes. Trazer elas pra luz da consciência. Pra que a gente, cada vez menos, dependa da aprovação dos outros pra fazer alguma coisa pra gente. Sabe? Se você, sei lá, quer raspar a cabeça, mas a sua amiga disse que vai ficar com cara de sapatão. Sei lá, gente. Porque o povo tem isso, né? Raspou a cabeça e virou sapatão. Mas não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver. Se você só quer raspar, você quer raspar. Então raspa, minha filha. Raspa. O quanto que eu ouvi dessa unha aqui, ó. Nossa, que horrível. Essa unha pontuda. Não sei o que, né? Mas eu gosto, querida. No início, eu vou te dizer, no início, eu pensei muitas vezes em botar ela pro normal e deixar a quadradinha de novo. Mas era uma unha que eu sempre achei tão linda e que eu acho que combina tanto comigo. Que eu falei, eu não vou fazer isso. Gente, por quê? Eu vou abrir mão de uma coisa que eu gosto, que me faz feliz, que não tá fazendo mal a ninguém. Porque fulana tá me dizendo que não gosta. E agora, quando a pessoa fala, não gosto dessa unha, porque eu ouço. Eu ouço isso. Não gosto de unha assim, eu faço, então eu não faço. Porque é isso. As pessoas precisam se ligar e entender que o que a gente não gosta, a gente não faz. A gente não impõe ao outro que ele não faça. Sabe? O que a gente não entende, a gente só tem duas opções. Ou a gente procura entender. Fala, amiga, não entendi isso. Você fez, não gostei. Ou sei lá o que. Me explica o que você tá procurando com isso. Pra eu poder te entender. Ô minha filha, eu vou ser guarda pra você e vai-te embora. Você vaza. Como diz aquela menininha, vaza, fia. Porque não é justo com o outro. As pessoas que fazem isso, elas não pensam quando é em relação a elas. Elas não pensam que se eu falar pra elas, não faz isso não. Fez o que você fez. Ou ficar julgando. Se elas vão querer parar de fazer aquilo. Não vão, não. São pessoas que não param, sabe? Mas que estão acostumadas a ficar te dizendo o que fazer. E só gostar do lado delas de pessoas que vestem uma... Como é que chama aquele negócio de montar cavalo? Pra elas montarem você. Só que você não é bicho não, fia. Você tem uma vida. Você é um ser humano. Você tem direitos de fazer com você o que você quiser. E se você não puder opinar na sua própria vida. E você não puder fazer as escolhas da sua vida. Então você não é ninguém. Ninguém. Você é assim, não é ninguém. E o quanto é cruel você querer mandar e desmandar na vida do outro. E se intrometer. E achar que você é dona da verdade, sabe? Tem coisas que as pessoas que eu amo fazem que eu não entendo. Mas eu amo tanto elas. E pra mim aquilo ali é só uma escolha dela que... Ou eu deixo pra lá. Juro, meu Deus. Ou eu deixo pra lá. Ou eu simplesmente falo... Por que você fez isso? E a gente conversa, sabe? Eu tenho situações muito pontuais na minha vida que aconteceu isso. Mais recentemente uma pessoa que eu conheço. Que eu tenho muito amor, muito carinho. Tava com pouca grana. Tava mal de dinheiro. E aí tava pegando comida da minha casa. Escondida. E levando pra casa da pessoa. Porque não tava com dinheiro pra comer. E... Aquilo me doeu muito. Porque eu falei... Caramba! Isso é um... Não deixa de ser um furto, né? É chato. Mas é comida, sabe? E eu falei... Caramba! Não... É chato. É feio. Mas a gente não sabe. Chega a me emocionar. A gente nunca sabe o que tá passando na vida do outro pra ele fazer aquilo, sabe? Eu pude conversar, graças a Deus, com a pessoa e falar... Ah, não precisa disso. Se tá precisando, é só falar. Vamos conversar. A gente se ajuda, sabe? Não precisa. Mas a pessoa ficou com vergonha. Enfim. Mas a gente resolveu. Beleza. Mas tudo isso, porque... Isso tudo pra falar pra vocês que, às vezes... E eu faço isso também, tá? Porque eu sou um ser humano, obviamente. Eu faço isso. A gente julga o outro. O que o outro faz. E a gente nem sequer dá o trabalho de perguntar... Por que você fez isso? Às vezes, o por que você fez isso, gente... Traz pra você uma resposta, uma explicação tão maravilhosa e tão cristalina... Que você se pergunta, assim... Oh, meu Deus. Perdi, foi tempo. Pensando numa parada nada a ver com o que... Sabe? Com o que realmente impulsionou. Então... É... Eu fico triste quando as pessoas não me dão o direito do porquê. Muito triste. Mas hoje em dia, eu deixo elas irem embora. Porque eu não posso manter na minha vida gente que acha que sabe o que é melhor pra mim. E que passa por cima do que eu acho que é melhor pra mim. E tem uma coroa de ego na cabeça, de vaidade tão grande... Que se você não fizer o que ela acha, o que ela quer... Então você não presta. Então pra mim, eu desejo que você tire essas pessoas da sua vida. Que você saque essas pessoas. Que você perceba quem são essas pessoas da sua vida. E que elas saiam. Ou que você coloque elas pra fora. Não sei. Mas cuide de você, sabe? Cuide. Você sabe o que você quer. Lá dentro do seu coração, você sabe o que que... Te deixa felizona. E é mais do que justo que você vá atrás disso. Que você seja feliz. E que você possa tomar suas próprias escolhas. Que você possa escolher seus próprios caminhos. Isso é a sua vida. É uma coisa tão óbvia. Que as pessoas não deviam nem se intrometer. Não deviam nem passar pela cabeça dela, sabe? E é isso. É isso que eu desejo pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Tem tempo que eu não choro pra querer. Me emocionei um pouco. Mas... Minhas redes sociais estão aqui novamente pra vocês me seguirem onde vocês quiserem. Não esquece de curtir, de comentar. Se você tem alguém na sua vida, sim. Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se você já tirou. Se você não consegue tirar. Se você tem dificuldade. Como que é isso pra você? Como é que é isso, minha amiga? É isso. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.